Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje, vamos falar sobre depressão. Tratada como uma doença da sociedade moderna, a depressão tem características que podem traduzir uma patologia grave ou ser apenas mais um sintoma diante de uma situação real de vida. Mas um dado que preocupa é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking da prevalência da depressão em países em desenvolvimento. A nossa reportagem foi às ruas e conversou com pessoas que já tiveram depressão. Há mais ou menos três anos eu percebi que eu estava achando muita coisa ruim, sem motivo aparente, me afastando de amigos, sem explicação, e eu percebi que tinha uma coisa de errado comigo. Eu já frequentava psicólogo, aí eu procurei ajuda psiquiátrica e entrei com tratamento para depressão. Eu tomei o remédio, não era a tarja preta, mas era um remédio para a ansiedade, e assim também controlava um pouco de toque, assim, e fiz o tratamento até uns meses atrás, e eu fui parando aos poucos, fui diminuindo a medicação, até que hoje eu não tomo mais nada, faz mais ou menos uns quatro meses. Eu tenho uma irmã que convive com depressão já faz algum tempo, e esse fato dela ter depressão influencia não só ela, mas sim toda a família que convive, devido à falta de a gente não saber lidar, devido ao fato de a gente não conseguir, de certa forma, ajudar ela, então a gente fica totalmente debilitado em relação a isso, e influencia toda a família. Às vezes ela não quer sair, ela não quer ter um contato social, a gente também se priva disso, por não saber como fazer, sabe? A gente não sabe se tem que forçar ela a sair, ou se tem que ficar em casa. Então, depressão é uma coisa muito complicada, e a gente realmente está tendo que nos ajudar para ajudar ela. Eu já tive depressão, a minha depressão não teve muito motivo, eu acho que porque eu sou muito ansioso, né? Sou muito, muito ansioso mesmo. E aí um dia misturou conflitos de relacionamento com minha namorada, mais a escola e trabalho, eu tive uma depressão bem forte mesmo, que chegou a gerar até síndrome do pânico. E para conversar sobre o tema de hoje, a depressão, convidamos a psicóloga Annelisa Carvalho, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Olá Annelisa, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Boa noite Annelisa. Podemos dizer que a depressão é uma doença da sociedade moderna? Na verdade, a depressão já retoma tempos mais antigos, mas efetivamente o que a gente tem observado é que, na prática, cada vez mais os casos vêm sendo diagnosticados e os índices aumentam, né? Então, devido a esses fatores, a gente tem várias hipóteses na literatura científica. Então, a princípio, a gente pode hipotetizar, postular que isso decorre devido à sociedade moderna, sociedade contemporânea, como ela está organizada. As pessoas têm uma vida mais estressante, mais agitada. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Também existem as questões políticas, sociais, a precarização do mundo do trabalho, dentre vários fatores. E, adicionalmente, também, a gente não pode perder de vista que, cada vez mais, os casos vêm sendo diagnosticados, porque, cada vez mais, o conhecimento vai sendo disseminado. As pessoas passam a ter uma percepção de que existe alguma coisa efetivamente acontecendo com ela. passa a procurar médicos, psiquiatras, ou mesmo o médico clínico geral. E, diante disso, os casos vêm sendo cada vez mais reportados. Então, a gente teria essas duas vertentes. Tanto uma ótica que diz que, devido à conjuntura social atual, as pessoas cada vez mais estão deprimidas, apresentando esses índices. E a gente também tem essa visão de que, na verdade, os casos vêm sendo mais reportados. Mais reportados. As pessoas têm procurado mais o tratamento, mais o diagnóstico médico. Annelisa, de acordo com essa experiência que vocês têm, existe alguma causa principal da depressão? Ou seria um conjunto mesmo? Sim. A gente, na verdade, não poderia falar em uma única causa para a depressão. A depressão, ela decorre de múltiplos fatores. Então, preliminarmente, a gente não poderia descartar toda uma questão da disfunção bioquímica no cérebro, né? Que, provavelmente, vai interessar bastante a área da psiquiatria, da neurologia, dentre outras. Também a psicologia. Adicionalmente, também existem estudos bem modernos na área da genética que já vão falar para a gente da questão do elemento da hereditariedade na depressão. Mas, não necessariamente, fazendo essa ressalva, todas as pessoas que têm uma predisposição genética vão, necessariamente, desenvolver uma depressão diante dos gatilhos que geram ela. Do ponto de vista psicológico, no caso, até a década de 60, havia uma concordância quase que absoluta no sentido de que a depressão poderia se atribuir a um fator inconsciente, a um fator desconhecido, a um processo inconsciente mesmo. Na década de 60, então, com o surgimento da terapia cognitivo-comportamental, a gente passou a ter uma outra percepção desse fenômeno que é a depressão. Então, do ponto de vista da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, uma das causas que a gente atribui a ela seria uma visão, a presença de um elemento cognitivo, que a gente pode chamar de pensamento, muito forte. Então, em geral, essas pessoas têm uma percepção distorcida de si, uma percepção distorcida do outro ou do mundo e do futuro. Em geral, essa percepção é atribuída a uma crença de desvalor, desamparo, desamor. E as cognições, elas são bem presentes, estão bem polarizadas no caso do discurso do deprimido. Então, na década de 60, um dos principais teóricos da terapia cognitivo-comportamental, ele objetivava verificar efetivamente se a depressão decorria de um processo inconsciente, qual que seria a causa psicológica, a gênese psicológica. E, então, ele refutou essa hipótese de que isso teria atribuído, a depressão em si seria atribuída a um fator inconsciente, e percebeu que o deprimido, ele tinha uma visão muito negativa de si, do mundo e do futuro. Diante disso, a gente trabalha o elemento cognitivo, a gente percebe a presença desse pensamento distorcido, polarizado para o negativo, que em alguma instância, instância levaria à depressão. Ana Elisa, tem graus de depressão diferente, tipos de depressão diferente? Como que ela é? Sim, nós temos graus diferentes de depressão, né? Então, a gente tem episódios de depressão, a gente pode ter um episódio de depressão maior, a gente pode ter uma ciclotimia, a gente pode ter vários tipos de depressão, assim, dizendo, grosso modo, que vão variar de acordo com a sua intensidade, de acordo com o período de tempo que ela vai durar ou não. Ana Elisa, como é possível diagnosticar a depressão? Bom, a gente tem necessariamente que se ater às características da depressão. O diagnóstico, predominantemente, ele vai ser clínico, feito por um psicólogo, por um psiquiatra, e as pessoas já podem se atentar, desde então, ao indivíduo que apresenta o humor mais deprimido, polarizado para o negativo, tem uma redução significativa no interesse das atividades de prazer, né? Que antes despertavam o prazer e não mais despertam ou a pessoa se abstém delas. Existe também a questão do ganho excessivo de peso ou a perda excessiva de peso em um período de tempo muito curto, né? Adicionalmente, a gente pode também ter relatos de insônia ou hipersonia, dentre várias outras características. Predominantemente, o diagnóstico vai ser clínico, vai ser aquilo que a gente pode observar, mas as pessoas já podem estar atentas a ele em um primeiro momento para procurar ajuda. Tenho também que fazer a ressalva nesse sentido de que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ter um momento de estresse, a gente vai ter um momento de tristeza, um momento que, de repente, de insônia ou de hipersonia, alguma coisa nesse sentido. O que vai definitivamente diagnosticar a depressão é a duração, é a intensidade, é aquele prejuízo clinicamente significativo, aquilo que efetivamente me gera um sofrimento em determinado período de tempo, em geral superior a duas, a três semanas. Quando o paciente está em tratamento, entendemos que a família também pode ser afetada. Existe algum apoio psicológico disponibilizado pelas clínicas de tratamento para a família? Com certeza. A intervenção clínica vai atuar de duas formas. Então, a gente pode tanto fornecer esse suporte para o paciente que está deprimido e também o suporte para a família, seja através da orientação, através do acolhimento da queixa de que o que efetivamente está acontecendo com essa pessoa no sentido de diminuir a intensidade dessa angústia ou ansiedade que isso gera, ou, paralelamente, essa pessoa também, de acordo com o prejuízo que esse diagnóstico gera em termos do âmbito familiar, ela pode procurar também o atendimento clínico. E pode ser hereditário? Sim. A depressão tem um componente hereditário, sim. Os estudos mais modernos, ativindos da psicologia, da neuropsicologia, da psiquiatria, enfim, da neurobiologia, da medicina, eles vão falar para a gente que a depressão, em geral, ela também decorre não somente de fatores cognitivos, como a distorção cognitiva, mas também de uma disfunção bioquímica do cérebro, do cérebro que pode ser passada de geração por geração. Mas a gente tem que fazer a ressalva de que não necessariamente essa hereditariedade, ela vai ser ativada por um desses gatilhos. Não necessariamente por eu ter uma pessoa que é deprimida na minha família, pressupondo que eu tenha essa tendência genética, eu vá desenvolvê-la. Existem alguns gatilhos, como, por exemplo, acontecimentos traumáticos, estresse físico, uso de álcool, de drogas, que podem desencadear a depressão no momento que eu tenho essa hereditariedade. Mas isso não é uma condição sine qua não. Não necessariamente eu vou desenvolver depressão diante da sereditariedade. Existe alguma faixa etária predominante para o desenvolvimento da depressão? Sim. A gente tem uma faixa etária predominante, que em geral ela se inicia em torno dos 20 anos de idade. Mas isso não quer dizer necessariamente que um adolescente, eventualmente até uma criança, não vão desenvolver a depressão. Os estudos apontam que a depressão vai atingir sobretudo as mulheres acima dos 20 anos de idade e principalmente as mulheres com nível de escolaridade superior. De que forma que a pessoa com depressão vai ser afetada na sociedade, no trabalho, na vida dela pessoal? Como que se pode trazer problemas para ela? Bom, partindo do princípio bem prático, do ponto de vista do trabalho, em alguma medida isso pode afetá-la, tornando ela incapacitada para aquele trabalho, levando a um aumento do índice de absenteísmo no trabalho, ao índice de turnover, que é a desistência do cargo, o absenteísmo, o índice de faltas, né? Na vida pessoal, essa pessoa tende a um retraimento social maior. Então ela pode ter alguns prejuízos nas relações sociais por se afastar, sobretudo se o meu parceiro, se o meu par, o meu colega não compreende efetivamente por que eu estou me afastando dele, né? Sem falar no âmbito familiar. Então ela pode, voltando então para o princípio básico de que ela decorre de uma distorção, eu posso ter uma crença de incapacidade associada à depressão, basicamente eu posso me sentir incapaz, inapta para várias atividades, várias coisas que antes eu desenvolvia, posso ter uma crença de desvalia ou de incapacidade. Na sua opinião, tomar o remédio é a solução, seria a cura para essa doença? Na verdade, não. O tratamento farmacológico, inegavelmente, ele tem uma eficácia muito boa. Em muitos dos casos é imprescindível que seja feito esse tratamento, principalmente nos mais severos, né? Em geral, quem prescreve ele é o psiquiatra. Mas os estudos europeus, especialmente os estudos americanos, científicos, eles têm mostrado para a gente, em termos de testar a efetividade, testar a eficácia, a efetividade eu me refiro àquilo que determinantemente acaba com a depressão, em termos de eficácia eu me refiro a tudo aquilo que melhora a depressão, mas não acaba com ela. Então esses estudos têm contado para a gente que a terapia cognitivo-comportamental ela tem sido bem mais robusta em termos de resultados do que o tratamento farmacológico. E adicionalmente, a gente não pode perder de vista que esses estudos também, eles dizem para a gente que a terapia cognitivo-comportamental, ela seria mais eficiente também em termos de manutenção dos resultados a longo prazo e remissão total dos sintomas da depressão. Ana Elisa, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o TVT e voltamos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho